Programa Livre, Rede Globo, São Paulo, ZYB 850 Ainda tem aniversário? Até meia noite Com o cartão de crédito bradesco você decide na hora e tem até 40 dias para pagar Então, feliz aniversário! Cartão de crédito bradesco, o cartão que decide Oi pessoal, que bom que você chegou até aqui Não se esqueça de avaliar o vídeo e se inscrever no canal Temos vídeos diários sempre às 8 horas da noite Até o próximo vídeo